Toda a história tem um começo, a do... Aquele cara que a gente não pode falar o nome não é diferente A dúvida é saber como ele surgiu aqui E como a gente destrói uma criatura que aparentemente Controla todo o mundo digital do Minecraft O que a gente faz? Não, não... Steve... Eu preciso achar eles logo Você já disse que a bolsa aponta pra eles, mas aonde eles estão? Eu já tô andando na hora, só falta aquele vídeo de ter mentido pra mim Jack! Alex! Akira! Você tá bem? Você tá vivo! Eu tô vivo Você tá machucado? Não, eu acordei na cama de... Do Steve! Do Steve? É... Jack! Que estranho O que? Tem alguma coisa estranha acontecendo nesse lugar Olha essa chuva e não só isso Alex O que? O Steve sumiu Eu não sei o que aconteceu O que? Como assim ele sumiu? A gente tava andando, de boa De repente tudo começou a chover Aí quando eu olhei pra trás ele não tava mais lá Steve? Cadê você? Steve! Ele só conseguiu salvar a espada Ai não, droga Por que isso acontece? O que foi? Ele deve ter... Morrido Hã? Como é que é? Não, 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 calma A gente renasce Mas... O que? Pera, pera, pera Você tá dizendo Que aquela vez que... Aqueles bichos de olho branco atacaram a gente na montanha Eu morri? É... E você provavelmente acordou na cama dele Eu morri? Sim É uma coisa normal pra gente Mas... Não deveria ser normal Mas... É... Só que... O problema é que... Eu não sei aonde que ele pode ter renascido Se for na casa dele é longe pra Dedell É longe pra caramba Mas ele tá bem? Provavelmente Provavelmente Tá legal E vocês tão bem? É... É... Mais ou menos, né? Na medida do possível, né? Tá chovendo... Essa cor estranha Que eu nunca vi isso acontecendo Ei... O que que é aquilo ali? É... E tem isso também A gente acabou de ver Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Com estilo Essa música Que apontava pra vocês Mas não tá apontando pra vocês É... Não tá apontando pra vocês Tá apontando pra cá O que que é isso? Alex Pera... Eu sei oque é isso E oque que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que aconteceu ao redor desse lugar? Sim, as árvores estão sem folhas. É como se a... Tivesse saído alguma coisa do chão e... É, é um espetáculo. Oh, Vera, tem uma espécie de barreira aqui. Uma barreira? É, ó. Deixa eu tentar passar também. Não dá. Não dá. Eu nunca vi isso. E tem também essas partículas. Isso tá muito estranho. Demais. Acho que eu tô vendo. Tem fogo ali? Dá pra quebrar isso aqui? Eu acho que não. Ai, tá legal. Parece mágico. Peraí, você falou que parece magia mesmo. O Steve me explicou que tem magia aqui também. Sim. Tá, peraí. Deixa eu pegar o cavalo. Vamos dar a volta e entrar por outro lugar. Ok. Cadê? Então, Alex, foi aqui que... Tudo meio que começou? Sim. Tá legal. Começa exatamente o meu carro. Tá, vem comigo, gente. Ok. Tá, tô indo. Calma. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem que ter uma outra ponte. Eu tava vendo que tinha outra. Mas aonde? Aqui. Dá pra entrar? Deixa eu ver. Não. Também não dá. Também não dá pra quebrar nada. Eu acho que... Vai ficar impossível aqui. Tá legal. Então... Como que a gente entra? Eu não sei. Então, se a gente destruir aquilo ali, a gente consegue destruir Alex. Talvez... Ele? Provavelmente. Eu acredito que seja a única maneira. É. Mas desse jeito vai ser difícil de entrar aí. E como é que ele vai destruir o Herobrine? Não! Não pode falar o nome dele! Por que você falou o nome dele? Você viu esse grit que deu? Que uma vez que você cita o nome dele, alguma coisa ruim acontece. Ai, droga. Tá legal. Mas tipo o quê? Eu não sei. Tipo aqueles bichos ali viram na cima da gente. Toma essa! Ai! Chega! Cuidado! Socorro! Me ajuda! Eu tô indo! Boa! Acabei gol! Vou ajudar! Eu tô de bicho atrás de mim! Eu tô indo! Boa! Vem cá, volta o forco! Ai, ele levou rápido! O espaduos pediu é muito boa. Sim. O estilo me mandou bem. Você tá legal. O que foi isso? O que que é isso? Por que falou o meu nome? Nossa, já tá bem tarde. É, será que os meninos já estão dormindo? Tá. Tá tudo apagado. Que estranho. O que que aconteceu aqui? Gente! Akira! Jack! Ai! Cadê eles? Ai! Que droga! O que que aconteceu? Pera! Deixa eu... E por que que tem esse computador aqui? Tá, isso tá muito estranho. O que que aconteceu? Deixa eu tentar apertar aqui pra ver se acontece alguma coisa. Minecraft? Não, não sei. Tá. Pronto. Vamos continuar descobrindo como é que entra aqui. Tá. Não tem muito o que eu faço. Tá, legal. Vou dar... Será que... É ele que tá falando com você? Eu espero que não. Qual a chance de alguém tá falando comigo daqui dentro? Onde é que... Quem saberia que a gente tá aqui? Eu sei, talvez... O que? Como é que eu me comunico com ela? Talvez, tenta o chat. O chat? É... É meio estranho, mas tenta se concentrar, que vai aparecer uma barrinha pra você escrever. O que? Foi? Acho que foi, né? Sei lá. É, eu acho que foi. Tá, legal. Como é que a gente faz? A gente tem que destruir esse bicho, cara. Eu não sei como. A gente tem que fazer alguma coisa. Peraí, tive uma ideia. O que? Qual a sua ideia? Vou tentar sair correndo, alguma coisa, pra gente tentar conseguir entrar aí. Porque senão eu tô lascado. Tá, é... Só toma cuidado. Tá, legal. Relaxa. Vai dar tudo certo. Ah, e... Tá, legal. Não foi dessa vez que deu certo. É, eu acho que... Maté não vai funcionar muito bem. Ah, que droga, cara. A gente tem que dar um jeito. Jack. Será que ela consegue tirar a gente daqui de dentro? Quem sei. Como ela tiraria? Não, não sei. Mas eu não quero sair agora. A gente tem que ajudar esse... Mundo. Tinha bastante bateria o seu laptop, né? Não sei. Acho que... Sei lá, uns 20%. Eu perdi a noção do tempo. Tá legal. Alex, a gente tem que achar o Steve. E dar um jeito de entrar nessa barreira. Sim. Talvez ele saiba alguma forma de a gente conseguir entrar. Eu também. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Cadê meu cavalo? Ah, não sei. A gente veio nessa direção, né? Então... É, talvez ele esteja pra lá. Ali. Ali, ó. Tá. A gente tem que encontrar o Steve de novo. Pegar alguns equipamentos pro Jack, né, Jack? Porque você não tem nada, né? É, só uma espada de pedra e uma picareta. Legal. A gente pode tentar falar com o Steve de alguma coisa aí atrás de item. E tentar falar com a pinta. Praticamente. Ah, falei. Ai, aquele viu o cheiro é muito chato. Ah. É insuportável. Tentou me vender um monte de coisa. Não tinha nem um esmeraldo. É, ele tentou me vender uma bússola que levava até vocês. Ah. Pelo menos foi útil, né? É. Como assim foi útil? Não foi, não. Você achou a gente. É. Mas ele tava apontando pra esse lugar aqui, aparentemente. Uma bússola que eu toque? Acho que aí é muito chato. Deve ser o campo magnético desse lugar. Pode ser. Alex. Oi. Antes de a gente partir, vou contar tudo o que você sabe sobre esse toque. Tá. Bom, o que eu sei é que provavelmente alguém criou ele. E não foi sem querer. E quem criou ele? Esse é o problema. E eu não sei. O Steve me falou... Um nome. Um tal de Notch, alguma coisa assim. Quem é Notch? Bom, tem uma lenda muito antiga. Que conta sobre dois irmãos. Onde os dois irmãos viviam por aqui e... Um... Morreu. Mas... Diferente do Steve, ele não voltou. E falam que o irmão desse que morreu é ele. O quê? É o irmão que morreu no barco. Essa história é de verdade? Bom, é uma lenda. Mas se ele existe, talvez seja verdade. Esse jogo tem histórias assombradas? É... Bom, é... Eu tinha inacreditado, é sério mesmo. É, são boatos, né? É, histórias que os villagers contam pra gente. Enfim. Ninguém sabe o que é verdade. Tá. A gente vai precisar dar um jeito de entrar aqui. Só que a gente precisa de equipamento. Vamos atrás do Steve. Ele deve ter alguma ideia. Com certeza. O Jack. Você precisa de itens. Você precisa começar a minerar. Pegar mais você e... Bom, melhorar o seu desempenho dentro desse mundo. É, porque uma espadinha de pedra não vai fazer muita coisa, não. É um ataque. Mas se a gente tivesse todo esse tempo pra eu poder minerar, né? Olha, Jack. É, talvez o Steve tenha alguma coisa. O Steve me ajudou. E o jeito que ele ensina não é tão didático, assim. Nem meio pedagógico. Ele é mais zoeiro. Mas tá bom. É, ele é meio estranho. Mas até... Se deu mal nessa história. Ele sumiu. Ou seja, ele morreu. É, exato. E ele tá aqui, vivendo aqui há anos. Se deu mal. Quem dirá a gente, né? Tá legal. Cadê? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Calma aqui. Calma. Tem raiva pra mais um? Pega o seu. Eu não vim de cavalo. A gente veio a pé. É. Você vai chegar antes da gente. É, eu sei. Tá. É uma pena, né? Que vocês não tenham cavalo. Ainda bem. A gente pegou esse aqui lá do seu José. Ou seu Zé. Tem pagado a fortuna. Na verdade, porque a gente nem pagou. Como é que é? Porque não é o seu conceito do ferreiro lá, né? Que conceito? É nada. Um conceito diferente. Ele já foi. Vambora. Aqueira. A gente não pode ficar vacinado. Jack. Se for a planta mesmo. Será possível que... Como é que funciona um Minecraft mesmo? O que é que funciona um Minecraft mesmo? Bom... Do que você quer saber? Porque... Chega aí. Ah. Pode ir. A gente tá ali. 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 A gente pode controlar a gente. E se ela pode controlar a gente, o que ela controla? Ah, espero que não seja eu. Tá legal. Alex, Jack, vamos fazer um pouquinho de item pro Jack e tentar fazer um abrigo. Ok. O Steven falou que eu essia um povo numa tal dimensão do Nether. Talvez eles faltam ajudar a gente. Com certeza. Tá. Dá pra gente tentar. Legal. Vambora. Vamo. É, até que você tá sendo um bom companheiro. Depois eu te dou algumas maçãs, demorou? Tá legal. A chuva parou. Alex. Oi. Acho que a gente vai ter que parar alguns dias, porque até a gente chegar onde tá o Steve, vai demorar um pouco, sabe? É, eu sei. É por isso, inclusive, que eu e o Jack, a gente tá tentando pescar alguns peixes. Tá, mas... A gente não tem que pegar itens bons pro Jack? É, mas... Primeiro a gente precisa saciar a fome, né? Ela disse também que tem uma chance de vir um livro encantado. Uhum. Ah, é? Sim. Pode ser útil. Tá, então... Vai uma linha. Aqui, ó. Tem uma pra você. Ah, valeu. Alex, me diz um negócio. Tudo isso que tá acontecendo, sabe? Em relação a... Você sabe... Ele que não deve ser nomeado lá? Sim. Tipo... O que que a gente faz? Não tem como passar aquela barreira. Aprendimento é magia. O que que a gente faz? Bom... O que eu pensei é que talvez o que combata a magia seja a magia. Mas... Então... Talvez a gente possa tentar fazer algo sobre isso. Ó, peguei um peixe aqui. Uh, boa! Tá legal. O que que a gente faz? Tá pegando alguma coisa aí, Jack? Ah, só peixe e uma linha. Tá legal. O que é que vem os livros, cara? Melhor que nada, né? É... É útil. É. Uma cela! Eu consegui uma cela, cara! Sela é bom! Isso é bom! Você pode pegar um cavalo. É. É. Ah... Né? Pelo menos não é de todo mal, né? É. Qual que era... Essa história, Alex, sobre... Bom... Irmãos? Você tinha falado irmãos? Quem? Sim. Bom, aparentemente o... Que não se deve ser nomeado. Ele tinha um irmão. E... A história fala meio que... Eles tinham brigado, aparentemente. E... O que não deve ser nomeado... Morreu. E... Ele veio... É. E ele voltou com vingança do irmão dele. Qual era o nome do irmão dele? Notch. Ele tá por aqui ainda? Bom, eu não sei. Eu acho que ele também já morreu. Faz muito tempo essa história. Entendi. Nenhuma chance de a gente procurar ele? Eu acho difícil. Dá pra tentar, mas... Eu acho bem improvável. Ah, tá legal. O que você tem aí, Jack? Tenho raiva. Isso sim. Já tá ficando um saco, Akira. Não sei se eu quero mais pescar, não. Relaxa, velho. Tem que ter paciência. Pescar é um bom tranquilinho, velho. É melhor do que estar enfrentando bicho de olho branco. Ah, tá. Ficar aqui puxando peixe é um negócio muito sensacional. Jack? Akira. O quê? O que aconteceu? Eu tô conseguindo controlar meu corpo. Como assim? Quer parar de zoar? Não, eu tô... Akira, por que eu tô andando pra trás? Eu não sei. Alex, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Jack? Oi. Me ajuda, cara. Pera aí. Acho que fiz algo o quê? Volta aqui. Pera aí. Como assim? O que que você fez? Você tá legal? Eu não consigo me mexer, cara. Por quê? Eu não sei. É como se meu corpo estivesse sendo controlado. Estou controlado. Espera. Espera. Apareceu. Acho que fiz algo. Espera. Eu acho que talvez seja corpo controlando você. Ah. Bafão. Ela não vai te ouvir, idiota. A gente tem que escrever alguma coisa. Então escreve alguma coisa. Ela tá me levando pra água. Para de controlar o Jack. Pronto. Beleza, beleza. Volta aqui. Será que funcionou? Não sei. Jack? Você tá ali. Eu tô, mas... Pera aí de sair d'água. Isso foi muito bizarro. Bizarro é pouco. Você foi controlado. Então sim. Foi nada legal. Nós viramos personagens jogáveis. Isso não é bom. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Temos que avisar a porba pra ela tomar cuidado. Será que ela leu a mensagem? Tomara que sim. Não é pra me controlar. Ela não vai te escutar, idiota. Eu esqueço isso. Ainda não sei abrir o chat. Ai, meu Deus. Só se concentrar legal aí. Isso foi muito estranho. Vamos continuar tentando pegar itens pra você, ou derro ela. E... Vamos... Ir atrás do Alvesti. Vai. Sim. Eu espero que a porba se toque. Que não é... Não é pra deixar descarregar o laptop. É. Tomara que sim, né? Porque senão... A gente morre, né? Bem lembrado. Aham... Bota para carregar. Vai, vamos lá. A gente tem que ter fé, né? É que ela vai conseguir fazer isso, né? É. Tomara que sim. Tá legal. Eu não sei do que vocês estão falando, mas eu entendo. Ai, que bom, Alex. Tá. Vamos tentar achar um cavalo pra vocês também, vai. Tá. Sim, por favor. É. Tchau. A CIDADE NO BRASIL